Olá, eu sou a Zabel Moraes, professora de dança flamérica no Rio de Janeiro e a gente pode dar uma ideia, os interesses estão aqui embaixo Vem fazer aula com a gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações e quem quiser apoiar o meu trabalho, está aqui no Apoise Vamos rapidinho, mais um pouquinho de técnica, portanto Vamos encaixar, vamos fazer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, envejado Joguei para cá, transferi o peso, passei pelo meio, transferi o peso 1, 2, 3, 4, não está aqui, está aqui 1, 2, 3, 4, entanto, doendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2 Pode ser aqui também na frente. Ou pode ser lá em cima. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então, sério, quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Então, só isso. Beijo, beijo aqui na próxima aula.